Uma babá em Três Lagoas está sendo acusada de agredir crianças que ela cuida. O caso veio a público após o marido dela gravar um vídeo em que ela confessa ter agredido algumas crianças. Acompanhe a reportagem. O caso só foi descoberto após o marido gravar a própria mulher confessando as agressões. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a mulher está no chão com as duas crianças que ela toma conta. Logo no começo do vídeo, a mulher fala com as crianças. Em determinado momento, o homem a questiona o porquê de ter agredido uma das crianças. A mãe virou um saco pancada seu, né? Peguei o cabatão na menina. Peguei o menino. Você bateu nela já hoje? Eu bati porque eu já estava com dor na cabeça e os outros estavam na cabeça. Assim que o vídeo começou a viralizar, o Conselho Tutelar tomou conhecimento e começou a apurar as denúncias, como explica o conselheiro José Neto. Chegou como um vídeo, né? Sem informação nenhuma. Quem eram as crianças, quem eram as pessoas, as mães. A gente não tinha informação nenhuma. E a gente começou a trabalhar nesse vídeo e procurando as informações que a gente precisava e conseguimos. Descobrimos onde o CI, que uma das crianças, estudavam. E aí a gente começou a apurar. Hoje de manhã, eu e a Miriam saímos, sete e meia da manhã, a gente já estava na rua. Identificamos todas as mães, todas as crianças que, por algum momento, passaram por essa babá, né? E identificamos também o local onde ela trabalha, aliás, onde ela morava. Fomos lá, conversamos com ela, ela foi levada para a delegacia para depor. Então, essas informações chegaram para nós ontem por volta das 18 horas. Em menos de 24 horas, a gente apurou todas as crianças que estavam envolvidas de alguma forma, inclusive a suposta agressora. O conselheiro diz que a mulher nega as agressões. Na hora que ela foi abordada, ela disse que não, que não é verdade, embora no vídeo ela confesse tudo, né? Ela não confirma as outras crianças, as outras quatro crianças. Ela não confirma, ela disse que nunca cuidou dessas crianças. Mas as mães, o próprio CI, já disse para nós que ela também cuidava dessas crianças. Mas ela se negou, para a gente ela falou muito pouco. E agora a gente vai esperar a apuração policial, a apuração dos fatos pela autoridade policial e apurar se realmente tem ou não alguma culpa nessa história. Ela cuidava das crianças na casa dela? Na casa dela, ela cuidava na casa dela. Ela buscava na escola essas crianças, porque aparentemente, pelo que eu soube, ela tinha uma facilidade porque ela tinha veículo, né? Então, ela buscava as crianças que os pais trabalham, né? Buscava umas quatro e meia e ficava com ela até os pais buscarem com ela na casa dela. Então, às 20 horas, às 19 horas, nesse período, ela ficava responsável por essas crianças e nos dias que também não tinha aula, não sei. As mães das crianças, segundo o conselheiro, não desconfiaram das agressões. Até porque são crianças que ainda não falam, né? São crianças muito pequenas, como dá para ver nos vídeos. E essas crianças, as mães não perceberam, não tinha como saber também. E elas foram, quando elas souberam do que estava acontecendo, ficaram chocadas também. Procuraram a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. E as outras mães também, que porventura entenderem que tem que fazer isso aí, procurar também a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. A conselheira Mira Herrera, que também acompanha o caso, diz que após a divulgação, uma mãe relatou que o filho não gostava de ficar na casa da mulher. Ela não cuidava só dessas duas que estavam no vídeo, mas sim de mais duas, que nós conversamos com a mãe dessas outras duas crianças, que não está no vídeo. Ela disse que percebeu que toda vez que ela falava que iria deixar na casa da tia, entre aspas, na tia, que ele começava a chorar que ele não queria ir. Foi o que nós orientamos essa mãe. Quando vê, assim, mudança de comportamento, é porque alguma coisa está acontecendo. A criança não sempre fala que vai sair. Eles querem ir, eles querem passear, querem ir em um lugar diferente. Não ir agir desse modo, chorando, não querendo ir. O Conselho Tutelar orientou as mães a procurarem a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Nós fomos atrás de todas as mães, nós conseguimos o endereço das cinco mães, conversamos com elas, orientamos para registrar o boletim de ocorrência. Uma já foi registrar o boletim, já trouxe a cópia do boletim aqui para nós hoje, eram umas 11h30 da manhã, já trouxe a cópia do boletim de ocorrência, e que as outras nós orientamos que ela fosse procurar o terceiro DP e registrar esse boletim de ocorrência. A babá está no terceiro DP, agora por conta da justiça. Após as supostas agressões cometidas por esta babá, o Conselho Tutelar de Três Lagoas orienta e alerta os pais onde vão deixar os seus filhos. Esse fato que aconteceu, a gente precisa olhar com um olhar mais crítico, porque isso é um fato que os pais trabalham, então eles precisam sair para trabalhar. Então, mesmo assim, as crianças, se colocadas em um ambiente que eles não conhecem, não apuram, vejam se aquela pessoa tem alguma referência, se cuida realmente como tem que ser feito, as crianças também vão estar em risco. Então, um recado que eu dou para todos os pais, para todos os responsáveis, é que se atentem às pessoas que cuidam dos seus filhos. Vão atrás, se informem, tenham referência, porque não adianta. Infelizmente, vocês precisam sair para trabalhar e a gente entende isso. Só que, mesmo assim, as crianças vão continuar em risco se vocês não tiverem o cuidado de verificar quem são as pessoas que estão responsáveis por eles. Então, esse é um fato que a gente precisa olhar com um olhar bem aprofundado, porque isso é um fato que acontece muito. Muitos pais chegam para nós e falam, mas eu preciso trabalhar. A gente entende. Eles precisam levar o sustento para casa, mas as crianças também precisam estar em segurança. Então, não é pelo fato deles trabalharem, porque as crianças podem ficar em qualquer lugar. Apurem melhor, vejam quem são as pessoas, busquem informações dessas pessoas que vão estar com seus filhos, para que eles, independente de sejam com vocês ou com outras pessoas, estejam seguros. E essas crianças que estavam com essa suposta babá, elas não estavam em segurança. Isso é um fato que a gente precisa ver com muito carinho para poder alertar esses pais, esses responsáveis, com os cuidados dessas crianças. Então, o recado que eu deixo para essas pessoas é que se procurem informações dessas babás, dessas pessoas que vão ficar com os filhos de vocês, porque, independente, elas precisam estar seguras. É isso que eu tenho para falar para toda a sociedade.